Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de... O que você tá olhando, irmão? Você vai ficar me encarando? Você vai ficar me encarando? Eu tô buscando uma arma interessante que eu posso acabar com a sua vida. O Thor, né? Otário. Otário. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo de... Você tá me... Você tá me tirando? Mais alguém quer me encarar nisso aqui? Você tá maluco? Você tá olhando pra o quê, irmão? Você é maluco? Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Teardown dessa vez. Saio mods! Enquanto saio mods, eu gravo. Enquanto saio mods de Minecraft... Quer dizer que o mod é bom. Me diz um mod de Minecraft que é ruim. Só vale respostas certas. Que não existem. Porque todos os modos são bons. Enfim, saiu um... Peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Eu tenho um mod do MrBeats e eu não sabia. MrBeats Props. É 250 toneladas de TNT. O porquê não? Nossa, que explosão gostosa. Travou tudo, mano. Eu achei gostoso. Isso, tipo, se eu jogar assim... Oh! Oh, isso não é uma explosão. Porque tu diz, nossa... Eu vou atender pra tudo que é lado. Não. Não é tão interessante. Mas você sabe o que é interessante? Isso daqui... Oh! Cadê? Enderman. Mano, Enderman mutante. Você me ataca? Au! 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 Porque eu morri, eu morri. Eu tô indo pro céu. Eu voltei, eu não vou pro céu. Morre! Au! Eu morri, eu morri. Estou indo pro céu de novo. Ai, 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 ai. Eu voltei, voltei. Ai! Para de me matar, para de me matar. Nossa, tá travando tudo. Mano, esses modos estão ficando cada vez mais pesados. Uau! Otário! Porra! Ih, toma, 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 toma. Morra, morra. Ele vai me atacar. Nossa, ele tá explodindo muita coisa. Pera aí. Calmou, calmou, calmou. Assim, no script. Ele não tá pra ser agressivo assim, tá? Assim, o script que o editor mandou. O que tá acontecendo? Oh, oh, Endermanos. Ah, entendi por que tá travando. Ele só tá levando uma casa pra desgraça. Você pode parar? Olha, tá todo bugado. Todo maldito. Vou pôr outro mapa onde ele não pode fazer essa destruição maldita que não dá pra entender nada. Nem eu tô entendendo. Nossa, minigun. Óbvio que eu vou naquele mapa que todos vocês amam, inclusive eu. Nova York, né? É, tem prédios lá. É, por isso, é gostoso de quebrar prédios nesse jogo. Cadê? Eu quero jogar uma dinamite de um serviço no meio da cidade de Nova York. Obviamente, óbvio que eu vou fazer isso. Pô. É, foi meio broxa, viu? Esse tenteiro do Mr. Bispo foi broxa. Enfim. Vamos para o maldito. Ah, ha! Você ataca coisa inteligente? Vamos ver se ele ataca coisa inteligente. Se eu botar um Warden lá, vai, vai. Você ataca ele? Vocês fazem briga? Luta? Pokémon? E se eu botar um Hulk, assim? É, se não ataca. E se eu botar o coisa do Back Rooms? Eu acho que vou tomar um ataquezão. Au! Nossa, destruiu o prédio. Ih, Ih, do Back Rooms. Ih, Ih! O cara do Back Rooms matou todo mundo. Você tá maluco? Eu não tinha um minigun? Eu não tinha um minigun? Nesse momento, você é bom não ter um minigun. Cadê a minigun que era pra mim ter? Tá, é sério. Eles foram todos derrotados por conta da bactéria do Back Rooms. Que nem sei onde é que tá. Cadê? Olha a bactéria do Back Rooms. Morre! Ô, vocês são muito fraquinhos. Pelo amor de Deus. Sai, anda aqui. Sai, sai. Mostra silêncio. Sai. Decepção. Hulk? Vamos embora. Se acertar uma torre gêmea, a culpa não é minha, tá bom? Eu não joguei neles. Mas se explodir, a culpa não é minha. Seguindo, vamos fazer uma perseguição de boa ainda, irmãos. Vamos. Vamos. Eu, você... Me matou. Me matou duas vezes. Mano, não tem como. Ele é muito forte. Morra! Oh, oh. Errou, errou. Oh, oh. Eu tô errando os tiros. Au! Morri. Eu morri. Eu morri. Você quebrou as perninhas dele? Eu não consigo... Ai, não dá. Oh, oh. Ah, não. Vem cá. Oh, oh. Toma. Ai. Toma. Ah, isso aqui dá, né? Socorroba! Eu morri e matei. Eu morri e matei. Quem ganhou? Provavelmente ele, porque se tu vê ele no placar, eu morri várias vezes. Seguinte. Eu sou Doom Slayer, beleza? Beleza? Nossa! Deixa eu pegar um on-punch aqui. Rapidinho. Só pra... Só pra fazer um teste amigável aqui. Rapidinho. Só pra ver... Nossa, eu joguei ele. Foi muito gostoso. Prédio. Vai, vai. Certo que ele. Boa. Aqui, ó. Moço. 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 Seguinte. Câmara lenta. Lá. Oh. 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 Quebrou bonito. Quebrou gostoso. Eu não fui por querer acertei a torre gêmea, que não é mais gêmea agora. Porque uma é diferente da outra. Eu vou pro inferno. Eu vou fazer uma coisa que eu fiz no vídeo do... Do cubo. Eu descobri uma coisa que eu posso fazer com o Enderman. Eu vou botar... Uau! Eu tinha uma ideia incrível nesse exato momento. Tutorial de ideia BitGamer. Pum. Aí eu bota... Oh, layer. Pá! Aqui. Pá! É assim que o BitGamer tem as ideias. Nossa, eu tinha uma ideia incrível. Tá, mas a ideia atual é pegar um carro e tentar fazer perseguição fugindo do bichinho ali do capeta da morte e da vida morrida, né? Que carro vou pegar? Eu não tenho nem ideia no nome desse carro que tem. Eu sei que tem um carro do Minecraft. Oh, 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 oh. Gente, rapidinho. Você tá ligado, né? No canal do terror que aparece um Bobcat? Então, eu baixei um Bobcat também. É só referência pra dizer que eu tenho outro canal e é de terror. E espero que vocês se inscrevam lá. Enderman, seguinte. Você tem que correr atrás de mim. Meu Deus, como é que isso aqui vira? Mano, eu tô com um carro do Minecraft que tem roda quadrada. Não faz sentido. Posso tentar eu te matar? Oh, oh, ele vai pro lado. Ai, carro ruim. Ah, cara, seu otário. Você vai me ignorar? Nossa, é. Oh! Necessauro. Ele perdeu um braço sozinho. Deixa eu deixar claro isso. Eu tenho alguma sniper, alguma coisa? Essa é uma 12. Toma. Cara, eu não sei o que ele tá atacando. Eu sei que ele odeia o chão. Ah, ele tá tentando pegar blocos. Morra! Tá, eu vou tentar pegar uma Bobcat aí, de boa. Bobcat! Faça ele chorar! Morra! Oh! Que brocha. Vai. Levanta, levanta. Ih. Oh, oh. 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 Vai. Oh! Oh, oh. Vai, só cai em pé. Só cai em pé de boa. Só cai em pé de boa, filho. Nossa, quase na cara. Uh, uh, uh. Vai cair em pé? Vai cair... Poxa, às vezes o mod do Nito não é muito bom. Chocoba! Oh! Por que você não gosta de mim? O que que eu fiz pra ti se eu... Oh! Au! Eu, pera. Eu matei e morri. Nossa. Oh, irmão. Oh, tá errado isso. Eu te matei. Seu bosta. Tá, agora... Agora, assim. Arma. Aqui, ó. Isso vai ser incrível. Oh! Oh! Cabeçota! Braçota! Coisota! Nossa, não foi tão incrível assim. Eu achei que ia ser mais incrível. Tipo, o Warren. O Warren morrendo é incrível pra isso aqui. Ó, ó. Enderman, vem cá. Seguinte, moço. Eu quero ter uma batalha certa contigo, beleza? Eu errei todos os tiros. Não. Não, 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 não. Essas armas que são muito ruins. Olha isso. Olha isso, eu acertei algum. Olha a AK. Quer ver a AK como é ruim? Cadê a AK? Sucuba! Ai, ele é muito forte. Por que ser muito forte? Ser otário, ser otário, ser otário, ser bobo. Ai! Doce do Doom. Doce do Doom. Eu sei uma coisa do Doom que tu vai gostar muito. Cadê? Cadê? Sucumba! Ai, eu vou cair certinho assim. Isso, ali, perfeito. Deixa eu ver. Ajeitei aqui, ó. Nossa, na cabeça. Foi lindo, foi lindo. Eu morri, mas foi lindo. Nossa, morre. Au! Você tá vivo? Você tá vivo, moço? Alô? Moço? Moço? Ah, só porque a gente não tá vivo, né? Ali. Ah, acho que não tá vivo. Au! Ok, vou trocar de mapa. Eu vou para o roller coaster que eu tive daí antes. Sério. A ideia é incrível. Eu vou fazer uma voltinha com os melhores lagos do Minecraft e no final eles vão encontrar uma surpresa. Peraí. Tem que fazer a surpresa aqui de uma maneira rápida. Deixa eu ver. Eu acho que isso aqui é rápido o suficiente. Não, não é rápido o suficiente. Assim é rápido o suficiente. Ô, esse aqui é legal. Moço, não me ataca. Não me ataca. Moço, moço. Não, você não me ataca. Sim. Sim. Vai embora. Eu pedi educadamente pra pessoa. Não me atacar. E olha o que ela faz. Você é um Zé Carruela. Uh! Você vai tomar no peito. Ok, ok. Meu querido carro. Meu querido. Aqui na frente já vamos começar com o Creeper. Quero saber o que ele é Creeper. Acho que não cabe. Se eu pegar assim e... Hum, eu não devia... Peraí. Tá bom, tá bom. Isso aqui... Isso aqui não existiu. Não existiu. Não. Não, lá tá quebrado. Au! Vai dar muito ruim. Tudo bem. Ele tá muito bonitinho. Ah, cara. Eu acho, sinceramente, se tudo der errado, eu vou abrir um ferro velho, mano. Eu acho que ia me divertir demais com o ferro velho. Ia comprar carcaça de carro. Ia botar Creeper e explodir. Ia criar um outro canal no YouTube. Olha. Olha. Fica aí a ideia, viu? Futuro BT Gamer desempregado. Assim. Motivos por que isso não vai funcionar. Lá tá quebrado. E... Espero que lá não esteja quebrado. Bom, vamos dar play. E vamos ver. Ô, trenzinho da Alegria, você tá saindo. Ei, Creeper. Você ajeita aí, irmão. Você ajeita... Mano. Não, não, não. Esse é maluco. Cara... Não! Agora eu fui idiota. Não explodiu. Não! Não! Isso não vai ser... Hum! Ok. Ok. Não explodiu. Não explodiu. Tá de boa. Ah... Acho que alguma coisa explodiu. Ah, ele tá atirando. Ah, por isso. Hum... Putz. Meu Deus, eu explodiu alguma coisa. Ih. Eita. Eita. Acho que... Acho que eu tinha uma ideia. Melhor jeito de arrumar seus problemas é... Acabe com isso. E agora, a gente só faz aqui, ó. Blá, 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 blá. Olha só. Oi, Creeper. Nada tu queria, mas eu quero só ver se tu explode. O quê? É explode. Não deu pra ver se explode ou não. Hum... Acho que por meios de... Nossa, talvez esse Creeper não explode. Nós vamos botar umas bombas neles. É só pelos meios de entretenimento de... Nossa, esse Creeper não explode. Ok. Está um dia muito bonito nessa cidade. Que não é uma cidade. E sim, um parque de diversões. Quando a diversão vai ver você se ferrando. Ah, sim. Você só tem um coletinho de nitro-clicerina. Mas relaxa. Cara, pra ter um botão que faz isso fechar... Ah, eu acho que o botão sumiu. Ah, e agora vai dar ruim. Ai, ai... Oh! Os Creepers estão explosivos hoje, não é mesmo? Hum... Isso é um maldito que caiu. Não, eu joguei no lugar errado. Um Creeper versus um Enderman mutante. Quem irá ganhar? Nós iremos descobrir nesse exato momento. É. Ou ainda não, eu acho que ganhou. Ou não. Oh! Quase! Assim, se eu botar só um aqui. Dois. Tá. Assim, a gente bota alguns. Eu poderia fazer uma coisa pra segurar o Creeper. Olha, eu vou fazer uma cinta aqui de explosivo. Desgraça! É isso que aconteceu. Meu Deus, que susto. Ai, meu coração, calma. Eu vou amorear assim. Como é que eu posso fazer esse Creeper cair lá certinho? Explodir. Ah, nós temos isso. Oh, jovem padrão. Você esqueceu disso, BitGamer. Olha o modo criativo. Onde você pode criar coisas. Ou você pode destruir as coisas que tu queria. Vai, eu sou idiota. Só queria fazer um cintinho pro Creeper. Oh, esquece, né? Eu tenho madeira também. Não tenho só cabo, não. Aí eu posso só prender o moço aqui, ó. Moço, você está preso. Por motivos de que você explodiu minha casinha. Lembra, em 2011, quando eu estava construindo minha casinha. Eu só bebeu uma noite. Você veio por trás e falou. Psss. E explodiu. Eu não tinha, não existia janela. Minha janela era um buraco, uma tocha, tá bom? Só os fortes entendem. Nossa, pra ter jogado Minecraft na época, não existia vidro. Eu tô muito velho. Vambora. Mano, só vem. Funciona, tá? Funciona. A gente só precisa de um Creeper. Quem caiu, tá fora. Quem caiu, tá fora. Isso, ó. E... Nossa, mãe do céu. Vai, Creeper. A gente precisa de um. Umzinho. Mais ninguém. É só tu. Só tu e eu. Tu e eu e o mutante aí. Tu e eu e o mutante. Creeper. Seguinte. A Enderman não está do teu lado, beleza? Ele nem é do nosso... Da nossa terra, beleza? Ou... 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 Mentira. Mentira. Não, 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 não. Pum, pum. Nossa. Nossa. Ele matou. Ele matou. Pô, gente, pra ter gostado. Mentira. Faltou. Faltou aquilo. Faltou, 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 faltou. Desculpa, eu esqueci. A gente precisa. Em Cristo e não sei o que lá. Em nomeio Padre Espirito e Santo. Nossa. Nossa, 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 nossa. Foi pro Nether, mano. Foi a cabeça. Ih, eu te deixei a voa agora. Fiquei com medo. Boa noite pra todo o estado. De um coração e até mais. Polão. Ai, gente, pra quem ficou no final até agora, tem uma surpresinha pra vocês. Vocês vão ver um vídeo diferente. Aparece aí na tela de vocês. Clica aí. Talvez tenhamos coisas novas. Tchau. 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 Tchau.